Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. No episódio desta semana, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, e as suas desconfianças sobre o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Nesta semana, Alexandre de Moraes autorizou uma operação da PF contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Salles e outros servidores do IBAMA e do Ministério são suspeitos dos crimes de corrupção, advocacia administrativa, prevaricação e facilitação de contrabando. Mas o que chama atenção nessa operação, mais do que os crimes investigados, é que a Procuradoria-Geral da República foi ignorada pelo Supremo. No ano passado, Aras pediu o arquivamento dessas investigações contra Salles, o ministro Alexandre de Moraes atendeu o pedido e mandou o caso para o arquivo do STF. Agora, em maio, a pedido da PF e sem que o Ministério Público tivesse sido ouvido, Moraes desarquivou o processo e também, atendendo ao pedido da Polícia Federal e sem ouvir o Ministério Público, autorizou as quebras de sigilos bancário e fiscal de Salles e o cumprimento de mandados de busca e apreensão. Moraes determinou que a PGR fosse comunicada depois dessa operação realizada. Fica evidente a decisão deliberada de deixar Aras de fora do assunto e numa demonstração clara e não expressa de uma certa desconfiança em relação à atuação da PGR. Aras vem sendo criticado por pedir o arquivamento de algumas investigações contra integrantes do governo e também apoiadores de Bolsonaro. Aras, lembrando, é também candidato ao Supremo ou, no mínimo, a recondução para mais dois anos na Procuradoria-Geral da República. Agora, a despeito das pessoas envolvidas neste caso e das suspeitas contra também o Ministro do Meio Ambiente, o que este caso representa para o sistema acusatório do país? Ainda, no episódio de hoje, vamos falar de outro caso envolvendo também Augusto Aras. Nós vamos aqui tratar da representação do PGR, da queixa-crime dele, contra o professor da USP, Conrado Iubner Mendes. E vamos, claro, também falar da CPI da pandemia e do habeas corpus que foi concedido ao general Eduardo Pazuello. Vamos ver que alguns integrantes da CPI não entenderam bem que Pazuello podia se calar, mas não podia mentir. Comigo aqui, o time completo, Juliana Cesaro Alvim, da UFMG, Tomás Pereira, da FGV Direito Rio, e Diego Werneck, do INSPE. Diego, começo por você, para a gente tratar dessa operação contra Ricardo Salles e da participação, ou da falta de participação, do Ministério Público nesse procedimento. Queria que você nos explicasse e analisasse um pouco para a gente o que isso significa do ponto de vista de sistema. Felipe, esse caso é complicado porque parece haver uma prática clara no direito brasileiro, e se entende que isso se deriva do sistema acusatório, isso foi reforçado em várias decisões do Supremo sobre temas conexos, que o Ministério Público deve ser ouvido antes de você tomar medidas restritivas no âmbito de um inquérito, de uma investigação, mesmo antes do processo formalmente instaurado da denúncia oferecida. E é interessante porque a decisão foi muito radical a do Alexandre de Moraes. Você poderia se perguntar, o Ministério Público, quando se manifesta sobre algo pedido pela polícia, uma medida de investigação pedida pela polícia, o Ministério Público pode vetar completamente? O juiz é obrigado a seguir o que o Ministério Público fala? A resposta parece ser não. O Supremo não tem entendido assim. Isso já aconteceu nos últimos anos, de serem tomadas medidas que não tinham apoio do Procurador-Geral da República. Você poderia se perguntar se é uma questão, se o Procurador-Geral da República, nesse caso, deveria ter sido avisado em tempo hábil para poder acompanhar como foi indicado no inquérito das fake news. Na decisão em que o Plenário do Supremo validou o inquérito, chamar inquérito das fake news, uma das condições que foram colocadas ali era que o Ministério Público deveria acompanhar, o Felipe lembrou a expressão que o ministro Fachin, salvo engano, usou em seu voto. Exatamente, no voto. Ele falou para e passo. Isso. Deveria acompanhar, par e passo, todas as medidas adotadas no curso da investigação. Isso é uma das condições de legalidade, legitimidade constitucional de um inquérito, no mínimo, atípico, iniciado ali para o ministro do Supremo. Mas também não foi esse o caso, porque o que o Alexandre de Moraes fez, nesse caso, não é nem que ele não concordou com o PGR, nem que ele não avisou em tempo hábil. Surpreendeu, já avisando, olha, vai acontecer essa diligência. A decisão expressamente diz, cumpra-se, e após a diligência cumprida, você, então, vamos ver o que o PGR tem a dizer. É uma medida muito radical. E, além disso, a gente poderia também observar que a Constituição diz que, nos processos de competência do Supremo, o Procurador-Geral da República tem que ser ouvido previamente, todos os processos de competência do Supremo. Claro, a gente pode discutir o que é esse previamente, mas, no caso, é uma medida bastante drástica. Está se determinando, na última investigação, quebra de sigilo, por exemplo. Então, é estranho, difícil imaginar, que não seria necessário, não seria recomendável, nesse caso, você entender que há uma exigência de regularidade do processo que o Ministério Público participe. E, aí, eu chamo a atenção para dois pontos do contexto em que isso ocorre e das implicações disso. O primeiro é que é muito estranho o Supremo, nesse momento, de olhar tudo que a Lava Jato fez e chamar atenção e decidir, com base nisso, decidir pensando nos excessos, nos comportamentos inadequados de instituições independentes como Ministério Público e Judiciário, e pedir limites, pedir mais controles. O Supremo se junta, então, a um momento de análise nacional que, na sua melhor leitura possível, é preciso pensar os controles que a gente tem sobre essas instituições. Mas, aí, num caso como esse agora, um pedido da polícia, a solução é bypassar o Ministério Público. Veja, o Ministério Público, às vezes, é um poder a ser contido. É verdade. Tem que se pensar os limites que você tem contra os poderes do Ministério Público, sem dúvida. Mas, nesse caso, o Ministério Público é um limite. Nesse caso, o Ministério Público é parte de um freio e contrapeso. Ele é mais uma voz para analisar e decidir sobre a regularidade de uma medida restritiva pedida ali pela polícia. Então, o que você está fazendo, nesse caso, é tirar o potencial limite. Então, o Supremo, que está o tempo todo falando de limites para essas instituições, de repente, tira um limite de cena quando decide o Supremo. No caso, o Alexandre de Moraes. Não sabemos como vai ser a decisão do plenário sobre o tema. Então, o primeiro ponto que eu ia chamar a atenção é esse. É estranho, no momento atual, nesse contexto, vai na direção oposta, o que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo. E o segundo ponto que eu ia chamar a atenção é de que a polícia, a gente pode criticar, tem várias análises importantes serem feitas sobre os limites da atuação do Ministério Público e até sobre politização do Ministério Público. Mas é difícil discordar que, em termos de desenho institucional, o Ministério Público sai na frente, em termos de independência da política, em relação à Polícia Federal. Em termos de desenho institucional, a carreira da Polícia Federal é muito mais permeável à política e à influência da política. Então, você está tirando de cena uma instituição... Vamos supor que a leitura aqui é ligada demais ao presidente da República. Então, você quer colocar essa instituição fora do loop porque há uma proximidade excessiva entre Aras e o presidente e o gabinete do presidente. Certo, mas aí você, em termos do sistema, está tirando esse ator e aumentando o poder de uma instituição que é muito mais política, em termos de desenho, do que o Ministério Público. Isso me chamou a atenção, nesse caso, como um problema também sério da decisão do ministro Alexandre. Juliana, queria também ouvir você sobre consequências e sua percepção sobre esse processo, por favor. Olá, Recon, do Diego Tomás. Acho que esses elementos que o Diego trouxe são muito contundentes e chamam a atenção para um fator, um elemento, que volta e meia aparece aqui, a gente sempre chama a atenção. É como, muitas vezes, o Supremo toma decisões que impactam o sistema, mas de maneira contingente, olhando para dar uma solução para aquele caso concreto que pode ser grave, que pode ser excepcional, mas toma essas decisões que vão acarretar um monte de consequências, às vezes até não antevistas, por essa decisão. E eu acho que o que o Diego está trazendo é isso. E esse contexto, que parece que leva a uma decisão como essa, tem, de um lado, acusações muito graves. Quando você lê a decisão, você vê que o nível das acusações são muito graves, o conluio do Ministério do Meio Ambiente, com madeireiras para exportação ilegal e facilitação dessa exportação. E essas acusações derivam até de uma provocação da Embaixada Norte-Americana e que, no meio desses mecanismos para promover essa exportação, haveria exoneração de funcionários, promoção de funcionários sendo utilizados como mecanismos para possibilitar essas ilegalidades. Então, são acusações muito sérias, inclusive recebimento de valores. Enfim, uma situação muito séria, de um lado, nesse contexto. E, de outro, uma desconfiança do Procurador-Geral da República, pela sua aproximação, pelo seu alinhamento com o governo federal. Então, acho que esses dois elementos estão de pano de fundo para essa decisão, mas não estão explícitos. Claro, a gravidade dos fatos aparece, mas não existe nenhum tipo de explicação sobre algum tipo de excepcionalidade que justificaria uma medida como essa. que a gente está achando estranha, essa não comunicação com o Ministério Público. E aí, eu chamo a atenção, ainda pensando na ideia de contexto, de contingência dessa decisão, como ela é bastante diferente de uma decisão de 2015, que foi a decisão do Supremo, que reconheceu poderes de investigação ao Ministério Público. A discussão, na época, era se só a polícia poderia investigar ou se o Ministério Público também poderia investigar. O Supremo se dividiu, mas preponderou a ideia de que o Ministério Público, sim, poderia investigar. Então, aí você já viu uma postura diferente diante do Ministério Público, muito mais confiança do que desconfiança. E a afirmação em vários votos de ministros e ministras de que o ideal da investigação é sempre uma atuação complementar entre polícia e Ministério Público. O que não acontece nesse caso. Então, a gente vê um pouco como é que a lógica da decisão muda a partir da mudança de contexto e como isso pode ser perigoso, na linha do que o Diego chamou a atenção. E aí, entre os efeitos sistêmicos indesejáveis que essa decisão pode trazer, chamaria a atenção para a expansão dessa lógica para o âmbito estadual. Nesse caso, parece que essa decisão é desenhada a partir dessa desconfiança do PGR, mas, se a gente pensar na relação das polícias e dos ministérios públicos estaduais, isso pode se alterar, dependendo do contexto. Aqui eu chamo a atenção para um caso que a gente discutiu recentemente do Supremo, que é a questão da DPF das favelas, em que o Supremo frisou de maneira bastante veemente a necessidade da participação e da ciência do Ministério Público nas operações policiais. E aí, de maneira contrária ao que está fazendo agora, reforçando a importância do envolvimento do Ministério Público nessas etapas, digamos assim, prévias, que podem ser inseridas, ou podem ser justificadas com motivos investigatórios. Juliana, é engraçado que você mencionou essa desconfiança, e de fato, na decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele não expressa em nenhum momento qualquer manifestação sobre o Ministério Público. Mas o que chama também a atenção, e eu já chamo o Tomás, de que desconfiança nós estamos falando? Provavelmente a gente vai ouvir do ministro Alexandre de Moraes as justificativas, claro, no plenário ou na próxima decisão que tomar. Mas que tipo de desconfiança? Porque pedir um parecer da PGR e ser negativo, ser pelo indeferimento, a gente já viu que não é obstáculo. E até vamos ver se o Tomás traz algum caso desse para a gente. A gente já sabe que não é um obstáculo, um parecer negativo da PGR, para o deferimento de diligências, ou mesmo de mandado de busca e apreensão. Então, qual era a desconfiança? De vazamento? A gente viu aparecerem notas no jornal de que desconfiava de que vazaria. Mas aí é uma coisa bastante estapafúrdia, né? Muito fora do padrão pensar que o ministro do Supremo desconfia que o PGR está vazando informações, não me parece que seja isso. Me parece mais de desenho institucional mesmo, não querer ter o parecer do que qualquer coisa. Você não acha, Juliana? Acho que sim. E ao mesmo tempo uma confiança na polícia, né? Uma confiança sem contraposição, como o Diego chamou a atenção. E é até curioso que isso se coloque num contexto também, né? Em que a imprensa vem noticiando que o Supremo pode, inclusive, alterar o seu entendimento sobre a possibilidade da Polícia Federal, por exemplo, fechar delações, né? Então, de outro lado, uma desconfiança da Polícia Federal que não aparece aqui nesse caso. Então, quer dizer, parece que esses elementos estão todos muito fragmentados, né? E não se conectam nessa decisão. Ainda com a investigação também do presidente da República sobre interferência na Polícia Federal que levou à demissão do Moro, né? Sim. E esse caso que eu estou me referindo é o que envolve a delação, né? Que mencionaria o ministro Toffoli. Exatamente. Diga, Diego. Só uma observação. Juliana falou de desconfiança. Eu acho que é importante pensar um pouco sobre isso e que ilustra esse caso como é que juízes podem ser péssimos arquitetos de instituições porque eles estão decidindo caso a caso. E se você escolhe caso a caso em quem você confia e quem você não confia, você perde de vista a perspectiva do sistema que é, no geral, no agregado, né? Como é que eu vou alocar minha confiança e desconfiança entre cargos que eu não sei por quem vão ser ocupados no futuro. Eu não sei qual vai ser a orientação política. Eu não sei qual vai ser o contexto. Então, Juliana falou de desconfiança e eu acho que esse é um caso que só mostra como é que se você escolhe quem você confia ou não caso a caso, vai dar errado. Você está abrindo um flanco muito grande para problemas no futuro. Tomás, e você? O que você analisa desse processo como um todo? De tudo que já Diego e Juliana mencionaram? Não, acho que na mesma linha lembrar de alguns fatos, né? Então, falando de confiança na polícia, desconfiança na polícia. Lembrando que da parte do ministro Alexandre de Moraes, mesmo essa confiança é seletiva, né? Vocês acabaram de lembrar do episódio quando o ex-ministro Moro sai do Ministério da Justiça, há uma troca do delegado, chefe da Polícia Federal. Ah, verdade. E um dos primeiros atos do ministro Alexandre de Moraes foi dizer pode trocar o delegado, mas os meus agentes, os meus delegados que trabalham no meu inquérito ficam. Eu não vou... Então, assim, claramente, essa confiança não é completa, né? Ele não estava assim... Tanto faz, né? A fora de impedir a posse do Ramagem, né? Também ele impediu. A fora de impedir a posse do Ramagem, mas além de ter impedido a posse do Ramagem, teve quando houve, de fato, a troca, houve essa postura de não, a troca tudo bem, mas os meus delegados ficam, né? O delegado geral não vai tirar esses delegados que trabalham comigo. Então, mesmo nisso, tem uma escolha, uma confiança seletiva que acho que enfatiza isso que o Diego chamou a atenção, né? Que é caso a caso, é totalmente contextualizado, não é uma crença em que um desenho institucional é melhor, que a Polícia Federal é mais isolada de influências, é realmente algo contextual, né? Acho que, lembrando sobre a atuação do Ministério Público, acho que duas coisas me chamam a atenção a gente pensar. Primeiro, por que é necessária a atuação do Ministério Público porque ele tem que ser ouvido? Tem justificativas diferentes que se somam, né? Uma delas é que o Ministério Público é o titular da ação penal, em geral, por menos as públicas. E ele tem essa noção de que se ele é o titular da ação penal, é ele que eventualmente vai entrar, é um membro do Ministério Público, uma promotora, um promotor que vai entrar com essa ação, essa pessoa deve ser ouvida sobre que dirigente tem que ser produzida, que prova que é necessária, tanto porque se ele não acha que a prova é necessária, talvez não seja mesmo, não tem por que a gente fazer isso. Um outro elemento que é o chamado fiscal da lei, então, além dele ser o titular da ação, então tem esse elemento de você estar produzindo prova contra o interesse de alguém, que é a única pessoa que pode entrar com essa ação eventualmente, ele é o fiscal da lei e isso tem uma função, tanto de garantir que nenhum abuso está sendo cometido e por isso ele deveria ser ouvido, por mais que o juiz eventualmente vai decidir, no caso um ministro do Supremo, isso não elimina a necessidade de se ouvir o Ministério Público sobre o que ele entende sobre a legalidade ou a legalidade daquela produção de provas, seja pela questão de isso violar o direito de uma pessoa, que é algo gravíssimo, seja porque, de novo, sendo o Ministério Público o interessado, imagina-se entrar com uma ação penal, ele não quer que essas provas sejam anuladas, ele tem interesse em que as provas sejam produzidas de uma maneira que não gere nenhuma anualidade futura. Então, de novo, tem vários interesses conjugados aí que geralmente justificam o Ministério Público ser ouvido. A compreensão do Ministério Público, inclusive, é que ele deveria ser ouvido e que o que ele diz deveria ser seguido. Como vocês já disseram, essa não tem sido a interpretação do Ministério Alexandre de Moraes, especificamente, do Supremo, de maneira mais ampla, o Ministério Alexandre de Moraes, no passado, chegou a, inclusive, ouvir o Ministério Público, mas não seguir o que ele indica. E eu acho que talvez o inquérito das fake news seja um inquérito que a gente ficou muito claro. E quando até mencionou, se eu ia lembrar de algum outro caso, acho que a gente estava conversando antes, era desse caso no qual, primeiro, a Procuradora-Geral da República, que era a Raquel Dodge, tinha dado um parecer pelo arquivamento imediato desse inquérito, o Ministério Alexandre de Moraes não considerou, ignorou esse parecer, não arquivou, e depois, quando houve a troca de Procurador-Geral da República, no caso, o Aras, que atualmente é o Procurador-Geral da República, o seu parecer foi favorável a continuidade do inquérito, mas que o Ministério Público deveria ser ouvido e participar de todas as produções de atos. E houve certas críticas sobre isso não ter sido feito exatamente da maneira como eles acham que deveria ocorrer. Mais especificamente, teve, não sei se as pessoas talvez lembrem, em, acho que foi em maio de 2020, houve uma grande operação, muitas buscas e apreensões, 29 buscas nesse inquérito fake news, afetando pessoas proeminentes no Twitter e também políticos proeminentes, e nessa operação, em relação a essa operação, a Procurador-Geral da República tinha dado um parecer contrário a diversas dessas medidas, que foram ignoradas. Mas acho que aí chama a atenção, nesse caso, pelo menos foram ouvidos, foram ouvidos e não foram seguidos. No final de contas, o ministro Alexandre de Moraes fez o que ele achava que tinha que fazer mesmo. Então, nesse caso, a gente está num passo além. Sequer ouviu-se o Ministério Público. Acho que vai ser interessante tentar entender que tipo de justificativa pública vai ser dada pra isso. Porque um tipo de justificativa pode ser formal dizendo não precisa, não precisa ouvir. Pra um ato como esse, numa questão como essa. E como vocês mesmos já enfatizaram, isso tem um problema porque isso afeta o sistema como um todo. Se o Ministério, se o Ministro Supremo diz que não precisa ouvir, talvez vários juízes pelo país passam a achar a mesma coisa. E isso enfraquece essa atuação do Ministério Público que é muito importante, como eu já falei, como fiscal da lei, protetor de direitos individuais das pessoas investigadas e, é claro, também a produção dessas provas. Mas, uma outra coisa seria tentar usar um argumento contextual também. Nesse caso, por conta da urgência, por causa... Então, acho que vai ser interessante tentar entender se a justificativa vai ser contextual. Dizer que nesse caso tinha algo específico, concreto, que não justificava, ou se vai tentar ser uma justificativa mais ampla. Acho que isso vai ser interessante da gente observar. Mas, é claro que o contexto que a gente tem é um contexto político em que parece haver uma desconfiança do Ministério Público, do Supremo Tribunal Federal, ou do Ministério Alexandre de Moraes, principalmente, em relação ao PGR. Inclusive, o Ministério de Moraes que veio do Ministério Público, que tem sua origem de carreira como membro do Ministério Público do Estado de São Paulo há muitos anos. Então, é interessante, não dá para a gente ignorar esse contexto. E, uma última coisa, só relacionando com o que a Juliana falou, lembrando dessa atuação, as regras que o Supremo colocou para operações no Rio de Janeiro, especificamente em comunidades, e a necessidade de torcer no Ministério Público, só queria lembrar que isso foi exatamente uma das críticas sobre a operação que vitimou 25 pessoas na comunidade de Acarezinha, em que, aparentemente, o Ministério Público foi, segundo a nota do Ministério Público do Rio de Janeiro, ele foi informado, acho que às nove da manhã, sendo que a operação começou às seis. E a postura da polícia é, estamos seguindo tudo o que a gente tem que seguir. A gente deu o justificativo e a gente informou. Essa informação não tem que ser prévia. E, sinceramente, eu, na leitura que eu fiz da nota e das observações, não parecia com o Ministério Público do Rio de Janeiro, eu estava muito preocupado com isso, não. Eu também gostaria de chamar atenção para isso. Aparentemente, tem muitos mesmo Ministérios Públicos muito preocupados e ciosos das suas prerrogativas institucionais em relação a esse caso específico de não terem sido ouvidos nesse inquérito que afeta o ministro Salles. Eu gostaria muito de vê-los igualmente preocupados, igualmente incomodados, talvez mais incomodados com pessoas que estão em situações ainda mais frágeis em relação às suas proteções institucionais, como, no caso, com as operações no Rio de Janeiro. E, claramente, simplesmente informar o Ministério Público depois que a operação já aconteceu não me parece ser uma proteção suficiente. E não parece ter uma justificativa para uma operação que, claramente, está sendo organizada. não é algo que você preparou. Você pode informar às nove da manhã ou você pode ter informado antes para que o Ministério Público se manifestasse. Nesse caso, me parece semelhante. Dava para ter ouvido o Ministério Público antes. Mesmo que seja numa PET, isso não é num inquérito que está aberto, é numa PET ainda a investigação que está sendo feita contra Ricardo Salles. Mas fica a dúvida também. E se o procurador-geral da República disser que essas provas são ilegais? Ele pede o arquivamento? E aí? O que faz? O procurador pode dizer olha, como eu não fui ouvido previamente, essas provas são nulas. Portanto, peço o arquivamento da investigação. De novo. E aí? O que se faz? Agora, eu sugeriria também a gente discutir um pouco essa desconfiança em relação ao Augusto Aras. A Procuradoria-Geral da República já teve durante oito anos Geraldo Brindeiro, que todo mundo criticava por ser o engavetador Geraldo da República e tal. mas o sistema funcionou. O sistema seguiu da mesma forma e funcionou. Por que mexer no sistema dessa forma com o Augusto Aras, cujo mandato está acabando e não me parece, eu não sei se vocês concordam com isso, mas é claro que ele tomou algumas decisões que chamam a atenção de arquivamento, mas não é esse o sistema? Essa figura não foi escolhida para isso? Da mesma forma como a gente diz que o ministro do Supremo toma uma decisão e a gente fala, bom, o Senado sabatinou, foi isso que se pediu, a sociedade pôde acompanhar. Então, o Augusto Aras não é a mesma coisa? Ele foi escolhido, sabatinado pelo Senado, todo mundo sabia quem ele era, veio de fora da lista, portanto, sem apoio institucional interno, mas eu queria ouvir vocês, começar pelo, pode ser pelo Diego, sobre essa desconfiança, se ela se justifica por um lado, e aí, claro, cada um pode ter sua opinião, evidente, mas se, do ponto de vista sistêmico, se não é muito arriscado você falar, o Diego já mencionou mais ou menos isso, que essa pessoa não tem competência para fazer essa avaliação, de dizer, olha, eu acho que essa investigação não é estratégica, portanto, eu não vou seguir com ela e é o sistema, o trabalho é meu, aqui quem tem como mandar a investigação sou eu. Diego, o que você acha disso? Estou pensando aqui, ouvindo, Juliana, Tomás e você falando, a gente está gravando hoje com base em notícias e análises na imprensa que atribuem essa desconfiança, como uma explicação natural da decisão. Mas eu vou te dizer o seguinte, Diego, quando ontem, desculpe te interromper, mas quando ontem eu estava escrevendo, eu procurei na decisão do ministro Alexandre qualquer menção a isso, qualquer referência, aí eu procurei o pessoal do Ministério Público, do pessoal do gabinete do Augusto Aras, e aí era só para justificar uma leitura que é óbvia, falou, bom, para vocês está claro que existe uma desconfiança, e eles falaram, está claríssimo que existe uma desconfiança institucional, não sabe-se o que é. Eu achei um pouco exagerado pensar que o ministro Alexandre Moraes desconfiaria de vazamento, porque aí você está falando que o PGE está cometendo crime, aí eu acho meio estapafúrdio, mas que existe uma desconfiança institucional, eu acho que não precisava nem estar expresso nas linhas, nem nas entrelinhas, isso para mim já está muito claro, e para a PGR também ficou claro também. Não, sem dúvida, é uma leitura que se tornou trivial, se tornou trivial, se tornou evidente, assim, e não questiono essa explicação, mas é muito interessante que a gente está muito acostumado a ver decisões do Supremo que tem uma leitura política, que às vezes se impõe como evidente, que contrasta com a justificativa jurídica, mas esse é um caso que não tem justificativa jurídica, não é que a decisão do ministro Alexandre de Moraes pega esse ponto, de qual o momento, qual o papel de ouvir a PGR, o que é necessário, o que é dispensável, e enfrenta, e diz, olha, está aqui meus argumentos jurídicos, vocês podem especular que politicamente a minha vontade é outra, minha motivação é outra, mas juridicamente está aqui, não está nem justificado na decisão, você só descobre que o PGR não vai ter qualquer papel, exceto quando a diligência for cumprida, no fim, em uma linha, duas linhas, é pura decisão, nenhuma justificativa, está lá na parte das decisões em si, então, a primeira coisa, eu acho que isso é um fato a ser levantado, porque isso vai ter que ser tematizado mais para frente, já que o Ministério Público pode eventualmente considerar que isso afeta a regularidade do processo, e além disso, como você observou, Felipe, em algum momento o Ministério Público vai ter que decidir se oferece ou não essa ação lá na frente, então, acho que esse é um tema que ainda vai voltar no plenário do Supremo, e espero que volte, porque não é uma, não é nada burocrático, não é simplesmente uma escolha de caminhos burocráticos possíveis, é uma coisa de muito impacto, que parece problemática juridicamente e que não foi justificada como tal, e isso só encoraja, eu acho, esse tipo de leitura, inclusive as leituras mais problemáticas, mais estapafúrdias que você mencionou, são viabilizadas por uma decisão que não tematiza, não se sustenta em termos jurídicos, porque nem tenta se sustentar em termos jurídicos, a gente não sabe qual é o justificativo, espero que isso venha em discussões futuras. E aparentemente, penso eu, Diego, não sei se você, Tomás, Juliana, concordam, é difícil que o plenário reverta também essa decisão, penso eu, porque aí vai ser uma decisão do ministro Alexandre desautorizada também internamente, então, acho que o cenário vai ser bastante complicado, vamos ver como é que isso segue e talvez a gente tenha que enfrentar isso daqui a um tempo, e ainda pensando do ponto de vista institucional, de, digamos assim, desconfiança institucional, que o procurador-geral da república é candidato à reeleição, à recondução, melhor dizendo, recondução para mais dois anos, que tipo de relação que se mantém dessa forma com o Ministério Público, acho que não me parece muito salutar, muito saudável do ponto de vista sistêmico. Podemos ir para a rodada final? Juliana, você está no mudo. Perdão, perdão, queria só acrescentar uma coisa, pensando aqui nessa observação que você fez sobre qual vai ser a reação do plenário com relação a essa decisão, que é difícil realmente que o plenário desautorize o ministro Alexandre Moraes, até por conta do seu papel em outras questões, no inquérito das fake news, etc., essa condução penal que vem sendo atribuída ao ministro Alexandre Moraes, mas é possível entre desautorizar e não desautorizar, pode ser que o plenário ele preenche esse espaço para o qual o Diego estava chamando atenção, esse espaço de justificativa jurídica para a excepcionalidade dessa medida e acho que isso seria bem-vindo se o plenário fizesse um esforço nesse sentido, de dar parâmetros, de justificar, até para a gente poder, se for o caso, escrutinizar essa justificativa. Perfeito, gente, vamos para a nossa rodada final para a gente eleger um fato, uma decisão, uma personagem da semana. Eu queria começar, e tem bastante coisa, essa semana foi bastante movimentada, queria começar com Tomás, mais seu destaque para essa semana que se encerra. Olha, o meu destaque se relaciona com o que a gente estava falando aqui agora, com o Aras. Então, em certa medida, a personagem da semana negativamente seria o Aras, e o personagem da semana que eu acho que merece ser destacado é o professor Conrado Lumina Mendes, que está sendo acionado em mais de uma via, na via interna da Universidade de São Paulo, do Conselho de Ética, e também uma queixa-crime por ser acusado de ter cometido crimes de calúnia, injúria e difamação pelo Aras, contra o Aras, pelas críticas feitas na imprensa e nas redes sociais, a atuação do Progador-Geral da República. Então, chamar a atenção para isso como sendo, digamos, muito problemático, esse tipo de relação que o Progador-Geral da República com a autoridade pública tem, com as críticas sendo feitas a ele e na imprensa, e a utilização de veículos institucionais para tentar provocar algum tipo de punição. E mesmo que alguma punição seja, a gente já falou isso várias vezes aqui, isso se relaciona com um tema recorrente, como a gente falou da utilização da Lei de Segurança Nacional, sendo utilizada para ir atrás de críticos do presidente Bolsonaro e de outras autoridades. Então, a gente tem visto com frequência essa atuação, essa perseguição de pessoas que são críticas ao governo, a sua atuação e agora o Ministério Público, e a gente tem, inclusive, criticado autoridades, a Ministra da Justiça, por ter sido conivente com esse tipo de prática e é importante chamar a atenção porque isso é algo que está acontecendo institucionalmente de maneira geral pelo governo e que o próprio Procurador General da República na física agora, como uma pessoa física, usando esse tipo de mecanismo e mesmo que isso não gere uma condenação, mesmo que no final o Conrado não seja condenado como não deveria ser condenado na minha opinião, não me parece que tenha nada do que ele disse que extrapole a crítica pública normal, a atuação de uma autoridade, existe todo um transtorno de ter que responder a um processo e eu queria chamar atenção a isso, tem tido uma grande movimentação na comunidade acadêmica e jurídica em defesa do professor Conrado, com razão, a que eu me solidarizo, e eu queria lembrar, inclusive, fez eu me lembrar do Aras, da qual a postura tem sido ter ele em outras áreas, na sua esfera institucional, nos seus pareceres, quando a gente fala de atuação na imprensa, atuação nas redes sociais, e me lembrou exatamente dessa operação, grande operação de maio de 2020, no inquérito das fake news que eu comentei, no qual o Progresso da República foi contra diversas dessas diligências, e mesmo assim o ministro Alexandre de Moraes determinou que elas fossem realizadas. Daí eu, relendo as notícias da época, no que citam o parecer, eu queria lembrar que as notícias da época diziam o seguinte, no curso desse inquérito das fake news, o relator ministro Alexandre de Moraes abriu vista para a PGR para manifestação contra as diligências sugeridas pelos magistrados, após o relatório da autoridade policial que indicou a exigência de indícios de práticas de crime contra vários investigados. Tomás, essa é aquela busca e apreensão, aquela operação contra pessoas que estavam criticando o Supremo na internet, via rede social, via rede social, exatamente. Entendi. E daí, nas suas manifestações, o Procurador de Jornal da República, agora institucionalmente, falou, ele se manifestou contrariamente a essas diligências de busca e apreensão, dizendo que os investigados têm direito à liberdade de expressão nas redes sociais. Segundo ele, o conteúdo publicado pelos investigados é incisivo, mas não se confunde com práticas de calúnias, injúrias ou de falações contra membros do STF. Em realidade, representam a divulgação de opiniões e visões de mundo protegidas pela liberdade de expressão, disse o Procurador Geral da República, que cita diversas manifestações no próprio STF sobre a liberdade de expressão. Então, eu só queria lembrar que o mesmo Aras que está agora processando um professor pelas críticas que ele recebeu pela sua atuação, por ter sido criticado por ter sido omisso em relação aos seus deveres institucionais, deveria ter sido uma atuação mais incisiva em diversos assuntos relacionados a práticas do governo Bolsonaro, em diversas áreas, inclusive durante a pandemia e a crise, todos os problemas da condução do governo que estão, inclusive, sendo investigados pela CPI atualmente. Então, nesse contexto, é o mesmo Procurador Geral da República que na sua posição, a mesma pessoa que na sua posição diz que essas críticas que estão embaseando esse enquadro fake news conduzido pelo Supremo são incisivas, mas não são, não constituem exatamente os crimes de que ele está acusando o professor Conrado. Então, queria chamar a atenção para essa disparidade, parece que as críticas incisivas não constituem crimes quando elas são direcionadas a outras instituições ou por outras pessoas, mas no caso, quando elas são direcionadas a ele, parece que ele tem uma sensibilidade maior, uma interpretação mais, uma compreensão, digamos, menos protetiva da liberdade de expressão. Eu acho isso muito problemático e a gente deveria chamar a atenção para isso e chamar a atenção para o fato de que, para além da atuação do Conrado, que é um professor, o quanto isso, mesmo que não dei nada, nem isso limita a sua atuação, ele vai ser, muito prejudicado por ter que ficar respondendo a isso, mas tem todas as pessoas que veem algo como isso, veem isso acontecendo com o Conrado e talvez deixem de escrever textos críticos, deixem de fazer observações críticas com medo de serem processadas também. Então a gente tem que falar desse efeito negativo que às vezes a gente não vê, a gente vê apenas a queixa crime contra uma pessoa, mas às vezes tem um efeito invisível de várias outras pessoas que talvez, inclusive, não tem do mesmo tipo de apoio institucional, não tem do mesmo tipo de proteção, com razão, tem o receio de ter que responder a um processo e os problemas e danos causarão a sua pessoa. Então acho esse para mim é o fato da semana e termino manifestando minha solidariedade ao Conrado por estar respondendo por essa queixa. Tenho certeza que ele vai conseguir se defender. Espero que a justiça seja feita ao final. Tomás, e complementando e endossando o que você falou, eu recomendo que as pessoas tentem ler a petição da queixa crime que o Augusto Aras ofereceu e vejam... Que inclusive está divulgada no Jota. Está divulgada no Jota e leiam para... Não precisa acreditar na gente. Leia e me diga se você acha que aquelas coisas não estão no âmbito da liberdade de expressão. Acho importante colocar que o fato dele ser um professor universitário e da discussão aparecer com liberdade acadêmica, eu acho que dá uma especificidade que me parece desnecessária. Aquilo é o tipo de crítica que me parece estar na órbita normal do que se espera que pessoas possam fazer na imprensa a autoridades que exercem muito poder e que têm garantias de vitaliciedade, têm garantias importantes no mandato como o PGR, mesmo com o mandato limitado. A crítica é o controle que sobra, então a gente repete o tempo todo que uma das formas de controle de juízes e MPs é a crítica pública. Os próprios ministros e a autoridade gostam de repetir isso e você chamar de servil ou de poste é considerado criminoso? Me parece esse é um caso fácil, esse é um caso fácil. Um juiz que receber essa queixa crime deveria considerar que isso não merece seguir adiante em hipótese nenhuma. E eu acho que é no caso fácil que a gente precisa tentar construir algum consenso. A gente vê tantos casos em que é difícil saber o que está fora da liberdade de expressão, o que está dentro, não me parece ser esse caso. Eu acho que esse é um caso que a gente claramente pode convergir e considerar que, pelo que foi dito, críticas duras e não importa se você, o Ara certamente não concorda com as críticas, mas na questão o mérito delas é irrelevante, mas o tom, a gravidade e o conteúdo não extrapolam de maneira nenhuma o que me parece que são os limites da liberdade de expressão e seja por quem está sofrendo isso, as críticas. O caso do Augusto Aras é uma autoridade pública que precisa de escrutínio, precisa de crítica proporcional ao poder que exerce. Diego, sabe uma coisa que me chamou atenção nisso e eu tive felizmente a oportunidade de conversar tanto com o Conrado quanto com o Procurador-Geral da República? É claro que o PGR tem direito de se sentir ofendido e se ele achar ele que tome as medidas dele, mas o que me chamou atenção é que do ponto de vista de comunicação, por exemplo, para responder as críticas que o Conrado fazia a ele na Folha, o PGR não soltou nota, ele não pediu correção à Folha, porque ele diz na petição inicial que algumas críticas ou acusações como ele trata que o Conrado fez a ele são de prática de crime e por aí vai. Por que não uma resposta também na via da comunicação? Isso eu sinceramente não entendi e aí ele passa direto para o processo na Comissão de Ética e no processo criminal. Diga, E tem uma coisa nessa, na maneira como ele construiu essa, como os advogados e ele construíram essa queixa crime, dá a entender que se você diz que uma autoridade pública agiu de forma juridicamente equivocada, você está acusando de prevaricação, não pode ser assim, isso não é sustentável, você tem que poder dizer o ministro, o PGR, o MP agiu sem base legal, você tem que poder fazer essa crítica, se você ao fazer essa crítica, você estiver acusando de prevaricação, aí não tem liberdade de expressão, não tem crítica pública que se sustente, então acho que isso é um problema particularmente grave da maneira como foi construída essa queixa contra o Conrado. Queria que você deixe uma atenção para o... Não, Júlia, por favor. Não, vai lá, vai lá. Eu chamo a atenção para se você olhar para o nosso sistema e pensar que algumas pessoas são proibidas especificamente de fazer isso, a proibição específica indica que existe uma permissão geral. Então, de fato, há certas pessoas que não podem fazer esse tipo de crítica, então a Lomã proíbe certos juízes de comentarem às vezes e criticarem outros juízes. Então, a gente tem realmente algumas pessoas que por conta da sua posição não poderiam fazer isso. Inclusive, a gente não vê isso sendo aplicado com frequência, porque a gente vê com frequência ministros supremos, juízes se criticando, ignorando completamente as proibições específicas que existem para eles, que estão na Lomã. Mas elas existem para eles e são específicas para eles por conta da sua posição. Essas não se aplicam aos outros cidadãos que não são juízes. Então, eu chamo a atenção para o fato de que a necessidade de você proibir algumas pessoas específicas por conta da sua atuação em relação a certos casos específicos de fazer esse tipo de crítica mostra que exatamente que para todo o resto que não tem essa posição, que não está nessa situação, ela é normal, faz parte do exercício da cidadania, faz parte do exercício cívico normal e tem que ser protegida. Então, a gente parece que a gente está numa situação, inclusive, desdruxua, né? Quem pode fazer sendo perseguido por ter feito e com frequência a gente vê quem não pode fazer não sofrendo nenhuma consequência administrativa por tomar, ter exatamente o tipo de posição por essas pessoas sim serem proibidas especificamente. Juliana? Eu só queria acrescentar a respeito dessa situação totalmente lamentável, me solidarizar também, mas chamar atenção para esse elemento que você trouxe, Recondo, da desproporcionalidade, da não emissão de uma nota de comunicação e também o recurso à via penal, né? Uma alternativa, claro que seria injustificada, nada do que é dito ali justifica nenhum, nenhuma consequência desse tipo, mas a opção pela uma via penal e não por uma via cível, por exemplo, em que ele pedisse uma indenização ou qualquer coisa do tipo, chama atenção também, né, para o tipo de intimidação que está se pretendendo com essa medida. Diego, agora eu queria chamar você para você eleger o seu fato da semana, personagem e decisão. O que você destaca? Falar da CPI, né, a gente, a CPI em dois, dois níveis, né, o, a aplicação do HC que havia sido concedido ao ex-ministro Pazuello quando foi depor na CPI em dois dias, e a decisão do ministro Lewandowski sobre a não concessão de um HC equivalente para a depoente na CPI, a médica Mayra, esqueci o sobrenome agora, Mayra, bom, é, daqui a pouco a gente lembra, a gente vai lembrar, exato, ela é uma secretária de, ela é a secretária de educação e trabalho do ministério, Mara Pinheiro, Mara Pinheiro, Mara Pinheiro, obrigado, Felipe, secretária de, eu estava vendo o Pereira do Tomás aqui, fiquei, fiquei na dúvida, mas sabia que a métrica era mais ou menos essa, é, então, começando pelo último ponto, é interessante que o ministro Lewandowski concedeu HC para o Pazuello, mas não para Mayra Pinheiro, e o argumento que o ministro Lewandowski usou para conceder um e não conceder outro, o critério que parece diferenciar os dois casos, seria o seguinte, o ministro Pazuello não foi chamado como investigado para a CPI, vai como testemunha, mas ele está sendo investigado em outros processos, tem procedimentos de investigação que podem levar a responsabilização penal administrativa contra ele no futuro em curso, logo, ele precisa desse HC, porque ele está como testemunha, mas ele pode se recusar a falar coisas que o incriminem nesses outros processos, aí quando chega a vez da Mayra Pinheiro, o ministro Lewandowski diz que não tem nada, nem tem nenhum procedimento contra ela, então não vou conceder o HC, nem se não me parece ter sido o critério que o Supremo usou até hoje para conceder HC para depoente em CPI, me parece que deveria ser irrelevante se já existe procedimento aberto contra a pessoa ou não, a questão é se ali na CPI a pessoa precisa ter garantido o seu direito de ficar em silêncio caso vá ser indagado ou indagada sobre temas que possam levar à sua incriminação, é isso. Então é estranho esse critério aplicado pelo ministro Lewandowski, estranho e novo, não me parece algo muito sólido se você procura decisões anteriores sobre o tema, não acho que esse era um critério essencial, se já tem investigação em curso, outro procedimento em curso ou não, mas justamente por essa natureza da decisão do ministro Lewandowski no caso do Pazuello que reconhece que ele era testemunha e não investigado, aí vem o segundo ponto na CPI, parece, Felipe, a gente conversou bastante isso essa semana, você chamou atenção para isso, que a CPI, vários integrantes parecem entender errado o que é o HC nessas condições, como se ele desse para o ministro Pazuello o direito de mentir sem sofrer consequências. O direito de mentir como testemunha. Como testemunha, exatamente, ele tem o direito de ficar em silêncio sobre coisas que digam respeito a fatos que podem incriminá-lo, mas quando ele é indagado sobre a conduta de terceiros, sem que isso necessariamente implique em responsabilidade dele, ele está lá como testemunha se ele mente, ele viola o artigo da lei das CPIs que diz que é crime você mentir para a CPI na condição de testemunha, é simples assim. Então, é importante que isso fique claro porque me parece que está havendo essa transformação do direito de ficar em silêncio no direito de mentir para encobrir quem quer que seja, o que é absolutamente incompatível com a ideia da jurisprudência do Supremo sobre a HC para depoentes em CPI. E aqui não é uma defesa de prisão ou não prisão, mas me chamava atenção que o senador Comparato, por exemplo, Contarato, desculpe, ele mencionou que ele delegado falou, passei a minha vida prendendo gente em flagrante, não estou entendendo algumas coisas que vai mandar para o Ministério Público, por falso testemunho, aí o senador Randolph pediu a palavra falando, mas ele está amparado por um HC do Supremo Tribunal Federal, e aí a gente fala, não, o HC não diz isso, e ele leu ainda a parte dispositiva do HC em que diz expressamente que ele podia se calar para não se auto-incriminar, mas não como testemunho, não podia mentir, o HC do ministro Lewandowski nunca disse isso, mas me parece que aí é uma decisão da CPI também de não esticar a corda, é uma decisão política, não quero esticar a corda, não vou prender ninguém, não vou fazer isso, para não ter barulho adicional. Tudo bem, se justifica, mas não com base no HC. Certo, então só mais uma distinção importante, Felipe, também para quem está ouvindo e acompanhando a CPI, vai continuar acompanhando a CPI. Uma coisa é você ser protegido, pode ser por uma decisão política da CPI, como você observou, não vai haver a prisão em flagrante agora. Outra coisa é se as mentiras que você eventualmente conta perante a CPI não vão gerar a sua responsabilização penal depois, porque tudo isso fica registrado, então às vezes as pessoas ficam, poxa, não estão dando em nada, ele está lá mentindo e nada aconteceu. Uma coisa é se vai ser preso em flagrante, outra coisa é se eventualmente você pode gerar a responsabilidade criminal ou não. E me parece que a CPI tem farto material para apurar a responsabilidade de várias pessoas, vários dos depoentes com relação a essa proibição. Acho que isso merece uma análise detalhada nos próximos meses pelo Ministério Público. Juliana, e você? Para nós terminarmos. Eu vou chamar a atenção então para uma decisão no plenário virtual, uma decisão que tem origem numa queixa-crime apresentada pelo governador Flávio Dino contra o presidente Bolsonaro, mas a discussão não era exatamente sobre o conteúdo dessa queixa-crime, mas sobre uma prerrogativa que o Supremo teria de analisar essa queixa-crime ou denúncia antes de remeter para a Câmara dos Deputados. A Constituição diz que compete privativamente a Câmara dos Deputados autorizar a instalação de processo contra presidente e vice, mas o Supremo estava discutindo se não haveria um juízo de admissibilidade prévio. E o ministro Dias Toffoli veio com essa posição dizendo que sim, haveria, que seria um juízo jurídico, prévio ao juízo da Câmara, que seria político e essa posição prevaleceu com ampla maioria e a divergência que era do ministro Marco Aurélio, que se não me engano era o relator original desse caso, dizia que a Constituição não previa, não prevê esse juízo de admissibilidade prévio por parte do Supremo Tribunal Federal. E ele foi acompanhado pelo ministro Adesil Fachin e pela ministra Carmen Lúcia. Então, na prática, se criou ou se reconheceu a existência de mais um juízo sobre um eventual denúncia ou queixa-crime contra o presidente da República, mais uma cancela, mais um portão, mais uma possibilidade de veto anterior à Câmara dos Deputados que agora está com o Supremo do Tribunal Federal. E chama a atenção também que na linha do ministro que prevaleceu de Estófoli, o ministro Nunes Marques já analisou o mérito dessa queixa-crime e disse que era inadmissível, que não tinha materialidade, etc., no que foi acompanhado pelo ministro Ricardo Lewandowski. Então, também interessante esse alinhamento desses dois ministros e que a gente raramente vê alinhados, né? Então, os dois nessa posição aí que já entra na análise do mérito, mas o que prevaleceu não tinha nada a ver com o mérito era essa discussão sobre esse papel do Supremo Tribunal Federal. Juliana, acho que... Diga, Tomás. Não, eu ia só lembrar que essa não tinha, vinha sendo a prática não me parece vinha sendo a prática do próprio Supremo, né? Então, da maneira como eu me lembro das decisões, quando a gente passou por duas denúncias diferentes em relação ao ex-presidente Temer, a postura do ministro Fachin na época foi simplesmente caminhar, foi dizer, manifeste-se a Câmara primeiro autorizando ou não. Então, eu queria chamar a atenção pelo fato de que não parecia ser isso que o Supremo vinha fazendo. e que isso acaba, às vezes o Supremo se coloca em algumas situações que isso acaba colocando o Supremo percebe numa posição que talvez o Supremo não precisasse ficar, né? Porque agora não dá pra... Se o Supremo encaminha algo pra Câmara, não dá mais pra ele dizer olha, eu só encaminho. Não tô dizendo nada. Tem o Supremo, né? disso, eu apenas vou me manifestar quando depois, caso seja autorizado ou não. Então, ele não tem, não existe mais essa defesa, digamos assim. Então, qualquer encaminhamento pra Câmara agora iria pelo menos com uma presunção expressa ou implícita de que parece que tá tudo bem com aquela denúncia em tese. Tem materialidade, né? Tem fundamento, é como se fosse isso. Tem crime aqui, tem cheiro de crime. É, ou pelo menos não tem nada que... Não está claro que não tem, né? É, é isso. Não está claro que não tem. E o Tribunal às vezes se coloca numa posição institucional que ele não precisava se colocar politicamente no futuro. Tem uma peculiaridade nesse caso também que eu também chamaria a atenção que tem a ver com algo que a gente discutiu desde o começo, né? Que é o desenho institucional e a atuação do Ministério Público. Normalmente, só quem poderia denunciar o Presidente da República seria o Procurador-Geral da República, né? Então, normalmente quando a gente veria esse tipo de atuação, ela já vem do Procurador-Geral da República, lembrando o Procurador-Geral da República, que além de todas as suas proteções institucionais de membro do Ministério Público, é alguém que foi indicado pelo próprio Presidente da República e sabatinado pelo Senado, né? Então, essa pessoa que estaria denunciando o Presidente. Existem algumas exceções que é exatamente quando a gente está diante de suas penais privadas, né? Então, nesse caso, é uma queixa, crime, por isso que a gente está numa situação diferente, que é por conta de, e digamos, incertamente decepcionar, o que só acontece com certos tipos específicos, né? E que talvez sejam particularmente, talvez tendo a se planiferar, né? diante de um Presidente como o que nós temos, que tende a falar nas redes sociais e nas suas entrevistas, da maneira que ele fala, né? A maneira como a gente já chama disso aqui, como ele sempre falou quando era deputado federal, no entanto, como deputado federal, ele alegava uma imunidade, uma imunidade parlamentar relativa, que não se aplica a todos os casos, mas que hoje ele não tem mais como Presidente da República, ele não pode alegar mais esse tipo de imunidade. Eu só queria acrescentar aqui rapidinho a justificativa, né? Que foi usada pelo Ministro Dias Toffoli, que é o argumento, basicamente, o voto é bem curto, aliás, todos os votos são curtos nesse caso, que, na verdade, tem uma repercussão grande, né? Institucionalmente falando, você cria ali um elemento político importante, mas a justificativa é a seguinte, ele fala, olha, se uma investigação criminal sobre a supervisão direta, o Supremo, ele tem poderes para trancar o inquérito ou para rejeitar liminarmente uma denúncia, logo, nesse caso, também haveria essa prerrogativa, né? Mas é interessante pensar de outro lado que não é exatamente a mesma coisa, ainda mais que existe uma previsão constitucional específica para esse tipo de ação. É, os constituintes vão lá e decidem, tem um processo por crime comum é com o Supremo, e o Supremo decide se recebe a denúncia ou não. Mas vamos criar um check anterior, a Câmara, antes disso, vai decidir se o Supremo pode se pronunciar sobre o tema ou não, aí o Supremo não resiste a dizer, peraí, mas eu tenho que poder também ter a primeira palavra de todas antes de ter a última e antes mesmo da decisão em que eu decido se eu vou levar isso adiante ou não. É realmente muito curioso e com todas as implicações também que o Tomás colocou. E só um último ponto antes de voltar para o Tomás, se a preocupação é com excesso de ações que podem ser oferecidas assim, é a mesma preocupação com o crime de responsabilidade que tem com uma denúncia por impeachment que é controlada pela Câmara, pela presidência da Câmara num sistema que foi construído com o apoio do Supremo justamente para criar esse tipo de filtro. Quem está lá na Câmara decide o que pode merecer apreciação pelo plenário, não, o presidente da Câmara decide. Então, acho que nem como filtro realmente é de fato tão relevante essa preocupação. Eu só ia complementar algo, chamando a atenção para algo como isso está em linha com o tipo de crítica que a gente já faz aqui às vezes ao Supremo, não só ao Supremo, mas também ao Supremo, que é a dificuldade de levar a sério que certas regras constitucionais são exceções, e são exceções, excepcionam o sistema geral, e por isso mesmo elas devem ser seguidas. Então, você usar um argumento geral do sistema, dizer, em geral, que a Juliana estava falando, eles usaram o argumento de que em geral, em outras ações, normalmente, o poder, qualquer juiz, qualquer juiz pode trancar uma ação penal, por que nós não poderíamos, esse tipo de argumento, vocês não podem porque tem uma exceção constitucional, que foi decidida pelo constituinte, e o Supremo tem muita dificuldade de lidar com isso, com o fato de que houve uma decisão política, com a qual você pode concordar ou não, achar que ela faz ou não faz menos sentido, que criou uma exceção, e exatamente porque era uma exceção, era uma exceção porque não aplica a regra geral, porque se fosse a regra geral não precisava dessa regra, o tribunal tem muita dificuldade com isso, e isso é mais um caso em que isso aconteceu, e não é o único, e imagino que a gente vai continuar vendo esse tipo de coisa com frequência. Eu, aqui para terminar, só destacaria a decisão do ministro Fachin que determinou o arquivamento, bloqueio, paralisia, na investigação da PF contra o ministro Toffoli, em cima daquela delação estapafúrdia do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, isso deu algum problema interno no Supremo, inclusive com críticas dos ministros ao próprio Fachin, críticas diretas, inclusive, e também chamaria a decisão para algo inédito nesta semana, que é, o Supremo recebeu uma reclamação pedindo a suspensão de um concurso da Polícia Federal para o final de semana. Normalmente, o que o Supremo faria? Daria, distribuiria, e o ministro daria uma liminar monocrática. E aí, o ministro Fuchs, presidente do Supremo, convocou uma sessão extraordinária no plenário virtual para que houvesse uma decisão colegiada sobre isso. Eu achei interessante porque diminui um pouco o monocratismo e é uma alternativa que o sistema com a pandemia permitiu, né? Coloca-se no plenário virtual, o julgamento começa hoje, quando nós estamos gravando, e termina até o final do dia, porque o concurso é no final de semana. Então, achei algo interessante que, se vira moda, pode ser, pode ser, pode ser uma alternativa a essa monocratização. Juliana, você quer comentar? Eu ia fazer uma observação que talvez essa excepcionalidade se dê justamente porque a justificativa para a suspensão do concurso é COVID, né? Então, a gente pode pensar que é mais uma coisa excepcional do Supremo ligada à COVID, porque o concurso vai promover aglomeração, acho que o argumento principal é esse, né? Então, essa medida excepcional talvez esteja ligada a isso que a gente vem chamando a atenção, que é a jurisprudência COVID do Supremo, né? Que é diferente da jurisprudência normal. Mas achei interessante, vamos ver se, se vão usar esse, essa alternativa para outros processos também. Gente, voltamos na próxima semana com mais Sem Precedentes. Obrigado a Juliana, Tomás e Diego. A gente se vê semana que vem. Obrigado. Até a próxima. Valeu, até lá. Se você gosta do Jota, conheça agora o Jota Pro, informações diárias exclusivas e ferramentas únicas para ajudar a definir os rumos da sua empresa. E com o Jota Pro Tributos, você recebe informações de bastidores e análises do andamento das principais questões tributárias em jogo no país, especialmente as discussões sobre a reforma. Você também tem acesso exclusivo aos resultados dos julgamentos do CARF, do STJ e do STF no mesmo dia em que acontecem. E mais, os algoritmos da ferramenta CARF Previsível permitirão saber quem tem mais chance de vitória nas disputas da casa. São informações que podem valer milhões de reais para a sua empresa a um clique de distância. Jota Pro, não tome decisões no escuro. Acesse www.j.info.br e conheça mais.